Fica, Senhor, comigo, pois é só a Ti que procuro Teu amor, Tua graça, Tua vontade, Teu coração, Teu espírito Porque Te amo e a única recompensa que Te peço é poder amar-Te sempre mais Com esse amor resoluto, desejo amar-Te de todo o coração Enquanto estiver na terra, para continuar a Te amar perfeitamente por toda a eternidade Amém São Padre Pio, rogai por nós Amém